Eu quero aqui. Eu tava falando que tá bem parecendo com o senhor. Só que a pequena do lado. A gala é longe pra deixar ela. Tá com mal de serviço. É o que você quiser. Pode deixar, pode deixar. Pode deixar. Os mais novos têm que respeitar os mais velhos. Eu pastorei a outra. Engraçado. Não fica cercando a outra. Sim.